E aí, pessoal! Nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta que não quer calar. Afinal, o que é melhor? Transporte por aplicativo ou alugar um carro? Vem descobrir comigo! Olha, muita gente já me fez essa pergunta, né? Hoje em dia, nas cidades, existem múltiplos meios de mobilidade de transporte e dois deles são muito utilizados quando a gente viaja ao trabalho. Um deles é o transporte por aplicativo e o segundo é quando a gente precisa alugar um carro, as famosas locadoras de veículos que são negócios bilionários no mundo todo. A verdade é que os dois coexistem numa necessidade de qualquer viajante a trabalho. O que varia é justamente para que esse transporte é necessário. E aqui a gente vai falar no ponto de vista muito do uso, mas também no ponto de vista da empresa, que precisa prover desse recurso para esse funcionário poder se movimentar aí pela cidade, pelo estado, pelo país ou até mesmo fora. Agora, de uma coisa é certa. Seja um transporte por aplicativo ou um aluguel de carro, os dois você encontra dentro do app Vol. Na aba de veículo para agora, você consegue pedir diferentes veículos ali de várias modalidades, dos maiores players integrados na Vol. E na aba de aluguel de veículos, você consegue alugar os carros da Localiza e das demais locadoras para ir na palma da mão. Então é só escolher o que é melhor para você entender como que você consegue se mover de forma mais eficiente, prática, para buscar negócio para a sua empresa. Bem, então eu vou começar falando um pouquinho dos benefícios de você utilizar o transporte pelo aplicativo. O transporte como serviço, em que você entra no veículo como passageiro, pedindo ali pelo app, pela interface dentro do seu telefone, e podendo usufruir do trajeto para poder utilizar aquele tempo, inclusive, para fazer outras atividades. Às vezes bater um papo, falar em uma reunião, até organizar a agenda, ou apenas relaxar. O interessante do transporte por aplicativo é que ele está disponível hoje em dia em praticamente todo o território brasileiro e em mais de 60 países no mundo todo. Os grandes apps de mobilidade têm frotas gigantes de motoristas credenciados que fazem dezenas e centenas de corridas todos os dias, movimentando gente para tudo quanto é lado. O primeiro grande benefício do uso do transporte por aplicativo, na visão da empresa, é que você tem um controle real dos gastos. Como são sistemas virtuais de gestão, assim como você tem na vol, a possibilidade, por exemplo, de setar orçamentos, limites diários, de valores, ou até mesmo de número de viagens, você tem certeza que o seu funcionário, independente ali da função dele, ou até mesmo de uma forma combinada, né? Uma equipe que precisa se movimentar mais, tem mais limite disponível, e aquela equipe que não tem um volume tão grande de demanda de trabalho externo, ela consegue ter ali um orçamento mais enxuto para ser liberado caso haja demanda e necessidade. Mas toda essa configuração de custo permite que a empresa tenha um controle maior dessas despesas e desse investimento com o transporte. O que não fica tão fácil quando você tem veículos alugados, porque o percurso pode variar bastante, o custo que você tem com combustível pode ser diferenciado de acordo com a rota que o colaborador faz, e a própria locação do carro também está sujeita ali a uma modificação de preço, caso ele precise estender essa reserva, por exemplo, para mais dias ou mais semanas. E o segundo grande benefício, eu acho que é altamente inevitável, é justamente a praticidade. Então, quando você chama um transporte pelo app, chamando ali o seu motorista, você tem muito mais comodidade de poder entender onde que o seu motorista está, em que momento ele vai chegar no seu ponto de origem, você consegue ver a avaliação, você consegue ver a qualidade do carro, o modelo do veículo, o nome do motorista, e até o feedback de outros usuários de mobilidade como serviço ali na palma da mão. Se você precisa alugar um carro, por exemplo, você tem que de fato se deslocar até uma agência. Mesmo que você more muito próximo de uma, é preciso que exista esse deslocamento para você chegar ali ao ponto de retirada do veículo para uso. Então, a praticidade, ela é de longe um grande benefício para o uso, e a gente sabe que hoje em dia tempo é dinheiro. Então, se você consegue chamar o carro sem ter que sair de casa, com certeza você já economiza um tempinho ali para poder se dedicar a outras atividades, né? Não, aqui em São Paulo é incrível. Se você, por exemplo, chama um carro e você está descendo do elevador, em menos de um minuto o motorista está na frente da sua casa. Eu, como bom passageiro ali, eu sempre fico disponível antes para não deixar o pessoal me esperando depois de um dia de trabalho, muitas corridas. Eu gosto de salvar o tempo do motorista também. E uma coisa para quem, assim como eu, não é muito fã da direção, não gosta muito de dirigir, sabe que ficar procurando local para estacionar o carro é um caos. A gente perde energia, a gente perde paciência, às vezes está aquele calor que a gente tem que ficar buscando um local para poder estacionar. Fora os custos com os estacionamentos, seja faixa azul ou seja um estacionamento privado, isso fica ali muitas vezes aquém do que está previsto para o custo, né? Às vezes o estacionamento que você tem disponível, no custo que está previsto, ele está sem vaga. Então você tem que buscar um outro ou numa rua, duas, três do lado. E o transporte para o aplicativo, você não tem essa preocupação. O motorista te deixa exatamente no ponto em que você precisa desembarcar para poder começar um compromisso, seja uma reunião, uma visita, um treinamento, um evento, até mesmo encontrar com algum cliente ou fornecedor. E uma maravilha para quem corre contra o relógio, como eu, é justamente não se preocupar com atrasos, né? Quando você vai chamar um carro por aplicativo, na vol, por exemplo, você sabe exatamente o tempo que você vai levar, a previsão de chegada no destino. Isso faz com que você se programe, avise as pessoas que estão próximas, ou quem está te esperando no seu local de destino, para você não perder o tempo da agenda. Então, com o transporte por aplicativo, você tem mais facilidade de se organizar no seu dia. Enquanto se você vai dirigir um veículo de um carro alugado, por exemplo, muitas vezes esse trajeto, ele fica previsto, né? Existem aplicativos como o Waze, que mostram ali o tempo previsto para a chegada, mas você está dirigindo, a comunicação fica mais reduzida nesses casos com as pessoas que estão te esperando no ponto de destino. E aí, por conta disso também, se você sabe a previsão de chegada, você tem ali mais ou menos o tempo de deslocamento, e você sai da sua casa ou do seu escritório sem ter que se deslocar para um outro ponto para retirar o carro e ter que conduzi-lo, isso evita também que você tenha atrasos. Então, o seu tempo é mais utilizado porque você tem o transporte como serviço, ou seja, o seu motorista que está fazendo a condução do carro, te levando até o ponto de destino e aí naquele tempo previsto, naquela rota estimada, naquilo que você soube quando você fez a reserva e o pedido do carro. E um dos grandes benefícios de você utilizar serviços, mobilidade como serviço ou serviços compartilhados, é o estímulo a um ecossistema e a um contínuo círculo de economia colaborativa. Você contribui para que as pessoas que muitas vezes estão desempregadas ou estão trabalhando de forma informal, que tenham ali rendas extras, podendo fornecer um serviço que é muito importante para a sociedade e para o corporativo, né? O deslocamento é fundamental para qualquer negócio. Então, se você está dentro de um sistema que contribui para que pessoas tenham renda e consigam exercer atividades que contribuem para o sistema como um todo, já é um grande benefício, né? O estímulo à economia colaborativa é algo que dentro dos aplicativos de mobilidade é extremamente incentivado e a VOL, como uma instituição que também acompanha esse mercado, faz questão de evidenciar isso sempre, né? Para a gente é muito importante poder contribuir com esse ecossistema todo, inclusive desses parceiros credenciados aos apps de mobilidade. Bem, essa daqui é para você que é gestor de viagens ou gestor de mobilidade. Se você consegue enxergar em tempo real onde que o seu colaborador está, entender aquele trajeto, onde que ele está exatamente no mapinha ali do sistema, isso te garante mais segurança, mais confiança e mais restriabilidade. Enquanto se você está, por exemplo, com um carro alugado, você identificar onde o colaborador está em tempo real é um desafio gigante porque você depende de uma comunicação com esse profissional. E o uso do transporte por aplicativo, por exemplo, no painel de gestão da VOL, consegue ver em tempo real quem está se movimentando em cada localidade, em cada cidade, até o ponto real ali do deslocamento do motorista pelo mapa para conseguir passar mais confiança para o funcionário que você está acompanhando o trajeto dele, tem como você ter esse acesso. E para você como gestor e pela empresa também entender onde as pessoas estão para uma auditoria ou então uma comunicação em caso de alguma eventualidade. Agora, gente, quem não gosta de pegar um carro novinho, cheiroso, limpinho para poder dirigir, às vezes um modelo novo, um carro que acabou de sair, já está disponível nas grandes locadoras. O aluguel de carros é um grande aliado do viajante ao trabalho. Assim como o transporte corporativo pelos aplicativos, a movimentação e a mobilidade por carros alugados traz grandes benefícios, benefícios incríveis, principalmente para alguns casos muito específicos. Eu já tive a experiência de alugar um carro, por exemplo, e isso é fantástico. Além de você ter um veículo novo, conferido, seguro, limpo, a gente também consegue ter acesso a alguns benefícios que são bem interessantes para uso ou trabalho. Bem, a minha primeira dica é o seguinte, se você precisa fazer um trajeto longo ou você vai precisar se movimentar de forma contínua por durante, sei lá, dias, vários dias ou várias horas, passando por várias cidades, localidades, comparadas, o veículo alugado é a melhor opção, com certeza. Dependendo da localidade, você conseguiria se virar também com transporte por aplicativo. A diferença é que com o veículo alugado, você tem total autonomia para montar e mudar o seu roteiro e o seu itinerário. Então, se você precisa, por exemplo, fazer quatro paradas durante uma semana em cidades diferentes, primeiro que você precisa contar com a disponibilidade dos motoristas credenciados nos apps de mobilidade, que em algumas cidades ainda muito remotas no interior dos estados, pode ser que seja mais desafiador encontrar carro disponível. Então, se você tem um carro alugado, isso fica muito mais fácil, você não fica à mercê da disponibilidade de motoristas naquele local e naquele horário. E se o seu trajeto é um trajeto mais complexo, com idas e voltas, paradas, trajetos em regiões mais remotas, como eu disse, o uso do carro alugado beneficia muito porque ele te dá mais autonomia e você não fica na mão de forma alguma. Um outro ponto legal é se você faz viagens intermunicipais, passando ali de uma cidade para outra, havendo ou não a necessidade de pernoitar em alguma localidade, o carro alugado te permite fazer trajetos distantes, longos, com um custo, sim, menor para esses casos e ainda com total capacidade de poder mudar esse itinerário. Se você precisa voltar ou então ficar, permanecer mais tempo em algum ponto, com o carro alugado naquele período que está na sua reserva, você consegue modificar isso sem precisar abrir um novo pedido no app ou chamar um carro novo, como seria se fosse, por exemplo, com transporte por aplicativo. Uma outra coisa sensacional que eu particularmente adoro é que as locadoras têm veículos que são, primeiramente, revisados com muita frequência, então são veículos que passam por manutenções periódicas realmente ali fiéis dentro dos prazos e são veículos muito seguros, os transportes por aplicativos também, mas na locadora você tem uma garantia de que aquele carro de fato está perfeitamente em condições para poder te movimentar e conduzindo ali para o seu percurso ou trajeto de necessidade. E a gente tem também a qualidade dos carros, né? São carros que estão sempre no mesmo padrão de limpeza, no padrão de qualidade, o modelo do veículo, o consumo de combustível e a própria segurança também. São padrões mais rígidos ali, mais necessários para principalmente esses trajetos maiores, né? Então se você quer ter um serviço padronizado, a locação de carro é uma opção legal porque aí você sabe exatamente aquele grupo, grupo B, grupo C, grupo D, o tipo de veículo básico, o tipo de veículo intermediário, não existe surpresa, né? Você faz a reserva e você chega na locadora já sabendo qual tipo de veículo vai estar à sua disposição para o seu deslocamento. E talvez o grande benefício para quem quer se movimentar precisando ter mais autonomia, lembrem-se disso, trajetos mais distantes, percursos mais complexos, itinerários que não são exatamente confirmados, eles podem sofrer alteração ali na cronologia da viagem, o aluguel de carro te dá total autonomia para você poder fazer esse movimento da forma como você quiser. Lembrando que as reservas feitas num período te permitem usar o carro ali na condição de quilometragem livre para o trajeto que você precisar. Lembrem-se só que você precisa colocar o combustível no carro na hora de devolvê-lo, né? Então tem o custo do deslocamento ali que ele é calculado de acordo com o consumo do veículo, da categoria do carro que você escolheu, também na quantidade de combustível que você vai repor para devolver o carro exatamente do jeitinho que você alugou. Isso é muito importante. Bem, o que você achou dessas dicas? Olha, a gente está com um canal cheio de conteúdo sobre mobilidade. Esse vídeo é específico sobre alugar um carro ou fazer o transporte por aplicativo. Espero que a gente tenha esclarecido bastante as suas dúvidas sobre essas duas opções que precisam coexistir, que são fantásticas e que estão dentro do AppVol. No AppVol, você consegue chamar o carro por aplicativo dos maiores players de mobilidade integrados na nossa interface ou também fazer uma reserva de um veículo locado com as principais locadoras do país. E aí é só você entender o que vai ser melhor para cada momento, configurando ali a política da sua empresa, respeitando as regras de uso e, claro, fazendo uma escolha consciente para um uso de mobilidade cada vez mais econômico, prático e seguro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.